Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Você falou agora sobre, ô Saulo, sobre esse negócio da energia atualmente, como que tá, acabou a água aí, tem mais aqui ó, como é que, em relação ao mundo, é prelindo, por conta das guerras e tal, da guerra que tá ocorrendo, ou até das guerras que poderão ocorrer, como é que você tá visualizando nesses últimos aí 10 dias, quase 10 dias, o mundo espiritual? Ele tem se abalado, ou tem mudado alguma coisa no mundo espiritual por conta do que tá acontecendo aqui, da guerra que tá acontecendo, do que pode vir a acontecer, como é que tá funcionando aí o mundo espiritual em relação a tudo isso? Olha, sinceramente eu não vi, não tive a oportunidade de ver nada acontecendo no mundo espiritual, eu tive, assim, a oportunidade de sentir, e são duas coisas, a própria coisa em si, que ela já por si só é pesada, mas o que é pior é o que acontece na massa mundial. Massa mental. Todo mundo fica com medo de morrer, vai vir uma bomba, vai acabar não sei o que, e isso cria um desespero no processo, essa angústia, ela ganha uma potencialização muito maior, e é muito pior isso, então, ao mesmo tempo, perceba, como nós conseguimos fazer o ambiente ficar pior somente por um padrão de pensamento, que não necessariamente tem intenção negativa, mas torna-se negativa, faz com que a gente se sinta mal. Isso demonstra que, claro, se nós também pudéssemos pensar positivo, o planeta ficaria melhor somente pela vibração da gente, mas a gente ainda não consegue. Eu não, respondendo a sua pergunta, eu não vi nada no astral diretamente ainda, mas as energias eu tenho sentido diariamente, e às vezes picos fortíssimos, e eu tenho certeza que não é nem só a guerra, porque tá o tempo todo acontecendo coisas no mundo, não só a guerra. Exatamente. Tem lugares pesados no mundo que a gente não fala, mas às vezes tá em situação até pior que lá. Mas o magnetismo do mundo, a forma como chega a notícia pras pessoas, faz com que todo mundo do mundo esteja vibrando muito forte por isso, e isso piora. O Felipe, isso, essa massa mental que o Saulo até, a gente já conversou sobre isso, essa massa mental em si, ela é mais pesada do que a guerra em si. A guerra é algo localizado, a massa é mundial, é globalizada. E um detalhe, é claro que é ruim as pessoas estarem morrendo na Ucrânia, é uma invasão, a gente sabe, e tem gente de um lado, gente do outro, mas qualquer guerra precisa ser condenada. Não interessa o motivo, não pode acontecer mais esse tipo de violência. A repercussão no mundo espiritual, sabe onde ela foi maior? Mais na pandemia da Covid do que agora, com a época de guerra. Porque na pandemia, tecnicamente falando, e eram milhares sendo desencarnados todo dia. Na guerra, são centenas ali localizadas, enquanto que a Covid, ela dava uma repercussão. Era muita gente chegando em outro plano, enquanto que na guerra é uma coisa localizada. Agora, o que o Saulo falou é real. A repercussão mundial em cima disso, cria uma massa de formas mentais, que não é no mundo espiritual, é no astral do próprio mundo, e isso sim...